Fala galera, eu estou aqui com mais um GTA V, eu estou aqui na minha conta, vocês estão vendo aqui os novos carros aqui aparecendo, mas eu tenho mais uma surpresinha para vocês que eu fiz aqui agora, e é isso aqui, o Emperor, o Emperor, o VAP de Emperor Apocalipse, tá. De Apocalipse não tem mais nada, deixei ele zerado, sem modificação nenhuma, vocês estão vendo aí, ele está todo como se ele fosse padrão. A única coisa que eu botei foi o turbo, o turbo compressor, que eu botei o auto, que é clássico do carro do Mad Max, do Interceptor. Vou até mudar o nome dele, mas não vou. Mas hoje vocês estão vendo aqui já, esse aqui lançou agora quarta-feira, esse lançou terça-feira, e esse lançou semana passada aqui junto com a DLC. Eu não sei porque, eu acho que eu vou, acho que eu vou para a arena com ele, mas vou com todos eles, né. Eu estou achando que na arena aqui, a gente faz as modificações, eu vou lá para, só para a gente ter uma... Só para... Porque era para abrir ali, né, a oficina, não está abrindo a oficina por ali. Não, não, repete esses carros que devem ser modificados só na arena, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar eles, modificar na arena, e vou dirigir eles de volta ali até a garagem ali, até para a gente testar. Vai ser uma maneira da gente testar o carro, né. Vamos ver como é que eles vão se sair aqui. Eu tenho os outros carros para a gente modificar, né. Vamos ver. Olha lá, eu ainda tenho que mostrar aquilo dali, ó. Aquilo dali é... Esse é o próximo vídeo. É melhor fazer esses carros aqui, depois eu vou fazer o... Depois eu faço ele. Essa roda está bonita. Freio, motor... Ah tá, esse aqui é original que é meio ovalado, beleza. Quâdruplo, titânio, duplo. O que é trivetor? É esse aqui no meio aqui. Cara, esse aqui... Eu gostei desse trivetor. Exato. Vai dar uma... Ai cara. Ai cara. Ai cara. Você quer ficar maneiro, hein? Carbono. É que combina com a parte de baixo. Beleza. Grade do radiador. Exposto cromado, a gente vai botar... Pode falar que isso aqui é luxuoso. Ficou bonitinho, mas não é lá essas coisas não. Essa tradinha ficou maneirinha, hein? Tá com a janelinha pra mostrar o motor. Você repara, eu não sou muito de carbono. Não acho carbono lá, essas coisas não. Pô cara, agora o negócio aqui ficou legal. Pode trocar lá pra botar luz branca. Tudo bem, vai caro pra caraca. Deixa eu zoom. A cor é estampa. Aqui eu já boto as coisas aqui de corrida, né? As listas de corrida. A lista de corrida... Eu vou deixar essa lista de corrida aqui, vocês vão ver daqui a pouco aqui com a... Da... Aqui a cor primária, metálico. Os azuis, ó... Azul meia-noite, tá vendo? Cadê a listra? Ela tá vendo ali no reflexo do teto, ela praticamente desaparece. Com... Ela faz tipo uma sombra. Né? Ah tá, esse aqui é o azul. Beleza, tá no azul. Cor interna. É só costura. Azul diamante. Programa do comando, não podemos colocar. Trato carbono, raiado. Esportivo. Esportivo. Caraca, cara. Esportivo tem um scoopzinho. H0. Vortex. Vou deixar o esportivo. H0. 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 Ou a mão a mão a mão a mão a sua... H0. POFAM. Isso aqui é da Ferrari Nossa, esse assim na frente Isso me fica muito feio Olha, folha duplo É, esse duplo aqui até que ficou legal, hein Pô, podia ter posto de secundária, né O duplo carbono, olha lá O duplo carbono, ele não é carbono Ele tá pintado na cor do carro Vai ficar isso aqui Spoiler inferior Ah, legal, cara Isso aqui é maneiro, hein Ah, tá ficando todo cheio de frescura Deixa eu botar uma esportiva aqui Tem que ser uma dessas aqui que a gente possa colocar aqui De maneira que ele fique elegante Cara, acho que eu vou deixar essa aqui Apesar de que essa aqui fica meio... Deixa essa aqui Vamos ver se o tunis aqui Nossa, cara, muito feio As off-roads, ou seja, são as nossas velhas conhecidas Só que elas não são grandes, tá vendo? Ela deixa mais roda aqui Essas de lowrider, cara Não dá certo nessa aí E essas aqui Eu quero botar essa aqui Vai ficar melhor que aquela do caminhonete Deixa ela em... Botar ela em azul também Pra... Combinar com o correio do carro Aquela aqui mesmo Ela dando... Ela dando em azul Ela dá uma... Cara diferente, né Renela clarica A janela escurona E vamos sair com o veículo Durante o dia Tá vendo? A faixa não aparece Aí, vamos embora É, se a gente tá correndo Um pouco mais veloz aqui Nossa, cara A resposta do carro é boa pra caramba A única coisa ruim Com relação ao carro É exatamente isso É... Vai ser ou na Noi Santos Ou dentro da própria oficina Lá naquela oficina lá Que a gente vai conseguir Usar o carro é instável Cara, o carro tá que tá respondendo bem Ele não tá rodando assim Não tá gerando à toa, né Mas é aquela situação, cara O carro Isso aqui é do... Como é que é? Do entorno? Parece, né Eu vou levar o próximo Na... Na... Na Noi Santos É, a gente... Não, deixa eu levar esse aqui Na Noi Santos Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver se na Noi Santos A gente consegue customizar ele Porque dentro do... Da Arena A gente não consegue customizar Como se fosse só carro Da Arena, né Da Arena Da... Da... Da Boate E a Boate aí Eu tenho a oficina do BNNC Ah, vou ter que reparar É isso mesmo, olha lá Aqui a gente consegue Beleza, aqui a gente consegue reparar Ah, o próximo que eu trazer Eu vou trazer Se eu estrago aqui Se eu continuo na Arena Depois eu decido isso Vamos lá, gente Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Até a próxima Mais um vídeo Valeu Tchau